Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bem, antes de mais, saudar o Sr. Deputado Joel Sá pelo tema que hoje aqui nos traz. Obviamente, saudar os consumidores em Portugal, no nosso país, e depois destas saudações, basta de saudações, porque aquilo, em termos de conteúdo que nos é aqui hoje trazido, é uma absoluta manta de retalhos. O PSD, que teve ao longo dos tempos políticas erráticas ao nível dos direitos do consumidor, que tem tido abordagens não muito confiáveis ao nível da defesa do consumidor, hoje optou por nos trazer aqui um conjunto de diplomas, projetos de lei e projetos de resolução, que nada têm a ver uns com os outros, muitos deles correspondem a uma autocrítica que o Sr. Deputado Joel Sá faz ao Governo que apoiou, mas ao mesmo tempo louvam o trabalho do atual Governo. Pois não vejamos. Arbitragem necessária, isso em bom rigor, é a deturpação do espírito da arbitragem. A arbitragem para ser arbitragem e para ser um verdadeiro meio de resolução alternativa de litígios tem que corresponder a um espírito basilar que é o seu e que é o da adesão voluntária das partes. E, portanto, quando as partes estão consignadas à adesão forçada a este sistema, deixou de corresponder ao espírito da arbitragem, que é o espírito da adesão voluntária das partes, como disse. Depois, trazer-nos aqui a criação por parte do Estado de uma lista na qual os consumidores se podem desinscrever para receber marketing direto é aquilo que acontece já neste momento, mas ao contrário, aqui o verdadeiro objetivo de V. Exª é acabar com o marketing direto e, portanto, recusar este meio de informação através da publicitação direto aos consumidores. E termino dizendo que o Sr. Deputado, Joel Sá, de facto, está muito desatendo relativamente à realidade. Porque quando o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça constituíram já um grupo de trabalho para promover o alargamento da rede... Sr. Deputado, a rede dos centros de conflitos de consumo a todo o país corresponde, de facto, àquilo que é a premissa essencial do seu projeto de resolução. Mas não queria deixar de referir uma coisa que me parece quase anedótica. No meio da sua atrapalhação e da atrapalhação da sua alocução nesta Casa, o Sr. Deputado esqueceu um episódio que eu gostaria de recordar. É que foi o Governo anterior, quando a Sra. Ministra da Justiça era Paulo Teixeira da Cruz, que promoveu a extinção do Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios. E, portanto, quem tratou assim a arbitragem, quem tratou assim a Resolução Alternativa de Litígios, tem tudo menos legitimidade para nos trazer aqui este assunto. A não ser que os verdadeiros interesses a proteger sejam outros e não os do consumidor. Muito obrigado.